Eu sou a Cristina Falcão, do Banco Osment. De hoje em diante, eu vou comandar uma auditoria aqui. A gente precisa mudar o cardápio. O cardápio? É. Ah, e tem só um detalhe. O prazo é de cinco dias. Excelente. Com certeza a gente vai voltar sim. Não volto aqui nunca mais. Olha só essa decoração. Gosto se discute. Tá nervoso? Se você ficar me perguntando se eu tô nervoso, vou ficar mais nervoso ainda. Quinta nos Cinemas.